Música Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no GTA V Zombies, continuando a nossa série E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais Me siga no Instagram, que vai estar passando aqui embaixo E também tem um grupo no Discord, o link tá na descrição, chega mais pra gente já trocando uma ideia lá Beleza? E galera, estamos aqui na nossa base E no vídeo de hoje a gente vai partir lá pro Forte Zancudo, galera O bom é que a gente consegue pegar também uma munição da minigun Que eu tenho a minigun aqui, ó, só que tá sem munição, galera A gente vai lá, sobe na torre, vamos pegar um pouco de munição e ver também se a gente encontra alguma coisa lá no Forte Zancudo Beleza? Já vamos preparar aqui, eu vou sozinho mesmo, eu tava pensando em até de moto Acho que seria uma boa gente ir de moto sozinho, acho que vai ser mais tranquilo aí, galera Nossa senhora, mano, que empurrão que eu dei naquele carinha ali, galera Você tá doido, mano? Deixa eu só dar uma olhada aqui na minha vida, vamos pegar aqui, ó Tem vidazinha nessa base Beleza? Agora deixa eu olhar só um pouco aqui de munição Munição também a gente tá tranquilo, galera Tem aqui, ó, 128 da metralhadora Quase 100 aí da... de pistola Tá tranquilo aqui a nossa... a nossa munição Oxi, o portão bugou aqui, ó Ah, depois eu arrumo, galera Eu já tô ansioso já, mano, pra ir lá pro Forte Zancudo E lembrando, galera, nossa meta aqui, mano, é 4 mil likes aqui na nossa série de zombies Eu conto com a ajuda de vocês aí no like, beleza? Então, mano, se você não deixou o like ainda, já deixa o like Estoura o dedo no like aí Meta é 4 mil likes, manos Vambora, até que aqui tá tranquilo Acabou de ficar um drop de loot, galera Acho que eu não vou pegar ele, não Ah, não, até que drop de loot eu tava precisando bastante, né? Vamos pegar, galera? Porque essa região ali, ó, perto da garagem Eu tô querendo fechar com um wall mesmo Não vou fechar com sandblock, porque sandblock gasta muito Aí a gente vai fechar com wall mesmo Que aí eu consigo finalizar a base até mais rápido Deixa eu só dar uma olhada onde que ele caiu, ó Caiu atrás desse banco Caiu bem ali, ó Galera, o jogo deu uma crachada, mas eu consegui ainda Pegar esse drop aqui Nossa senhora, e tá cheio de corredor aqui, galera Porque os soldados estão atirando ali E tá chamando muito zumbi pra cá, mano Eu tô pulando aqui, ó Aqueles caram atrás do banco Vambora, vambora, vambora Vamos devagarzinho aqui Nossa, o jogo deu uma crachada eu chegando perto do drop Mas conseguimos aqui recuperar esse drop ainda Vambora, vambora Mano, tem muito zumbi aqui, galera Só tomar cuidado Meu Deus do céu Nossa que tanto corredor aqui Olha lá Galera, ali já tá dando pra ver os militares, ó Eles tão bem... É na frente do muro, né Não tá atrás do muro O drop tá atrás do muro Ó, daqui já tá dando pra ver dois Eu acho que os zumbis não vão conseguir invadir aqui dentro, não Porque eles não conseguem pular esse murozinho aqui, galera Mano, eu queria já matar ali, ó Olha lá, ó Boa Nossa, agora eu fui rápido, hein Consegui já matar os três, galera Ó, tem muito corredor, mano Eu vou... Vamos tentar ir pra aquele muro ali Nossa, tá muito ruim, mano Tô tentando esconder Porque eu não sei se eu matei todos os carinhas do exército Vamos esconder atrás do carro aqui, ó Meu Deus do céu Nossa senhora, véi Você tá doido? Vai, 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 vai Parece que eu já consegui matar todos os carinhas do exército, galera Nossa senhora Ai, meu Deus do céu Levanta, levanta, levanta Nossa senhora, que agonia, mano Quase que eu morro Pula aqui, pula aqui Nossa senhora Não tem como não, mano Só mirei mesmo, gastei munição todinha Vamos ver se eu consigo pegar a munição dos militares Ai, ai, ai Nossa senhora Tem um carinha vindo aqui, véi Pega, pega Troca de arma, troca de arma Já era, já era, já era Nossa senhora Quase que eu morro, galera Não era pra eu pegar esse drop, mano Eu não ia pegar drop, galera Quase que deu... Avacalhou tudo Quatro de itens aqui, mano O jogo crasha Quase que eu morro Sangue de Jesus Mas vambora Cadê minha moto, mano? A tinha... Parou aqui, ó Só vamos, galera Eu já tô quase morto, mano Vamos rapar fora daqui E a gente já vai direto Lá pro Forte Zancudo, galera Só vamos aqui, mano Cê tá doido Quase Esse drop deu Ia dar muito ruim, mano Tinha uma horda De zumbis corredores Mas ainda bem que deu tudo certo Conseguiu pegar o dropzinho Agora partiu o Forte Zancudo Nossa, se cair drop hoje Eu não pego mais, mano Cê tá doido Deu muito pior Aquele drop ali Agora eu não sei Se eu passo por baixo Pra gente entrar no Forte Zancudo Ou eu tento entrar Pela entrada principal ali Ó, tinha sobreviventes ali, ó O ruim é que não tem como Recrutar mais, né? O mod zumbis Ele é limitado Em seis sobreviventes só Que dá pra recrutar E eu já tenho seis Lá na minha base, galera Mano, acho que é melhor A gente passar por cima aqui, ó A gente vai pegar o caminho normal, galera Eu ia tentar até passar aqui por baixo Mas ali, essa moto minha Vai acabar atolando Tinha que ser um carro Tinha que ser um carro monster, né? Eu vacilei Eu podia ter pegado o carro monster Pra vir aqui pro Forte Zancudo Seria mais fácil da gente entrar Ó, bom que Aqui perto não tem tanto zumbi Ainda não apareceu tanto Vou pegar a entrada principal aqui, ó Mano, seria melhor a gente Entrar de moto, né? O ruim é que esses portões Ficam trancados Já fica meio difícil, galera Acho que eu consegui a 12, né? Essa aqui combina com o Daryl Essa 12 aqui, ó Não sei, galera Mas vamos ver aqui, mano Se esse portão vai abrir Quebrou aqui Não abre, mano Tá fechado esse Forte Zancudo Acho que é um bom jeito aqui de entrar, galera Fazer um rampar aqui, né, mano? A gente pulava lá dentro com a moto Nossa, acho que eu vou deixar a moto parada aqui mesmo Vai ser difícil Ah, já sei pra onde a gente vai rampar, mano Tem um lugar aqui que já é certeza que dá pra rampar Pulando lá dentro do Forte Ai, ai, ai Mano, o zumbi conseguiu me morder, galera E o dentro da moto ele arrancou vida minha, mano Deixa eu ver se eu tenho bandagem aqui Deu só duas, mano Vou usar as duas Porque minha vida tá muito baixa Vambora, vambora Posso subir aqui Eu acho que é aqui, galera Que dá pra rampar Lá pra dentro do Forte Aqui, ó A gente já pega aqui direto e vambora Nossa Senhora Yes! Uhul! Mudo certinho, galera Pronto, gente Como seguimos entrando o Forte Zancudo Vamos dar uma volta aqui, né Pra ver se a gente encontra alguma coisa Porque o Forte Zancudo mesmo, galera Eu venho aqui só pra pegar a munição da minigun, mano Que tem lá na torre Ou mesmo pra pegar a minigun, né Mas já que a gente já tem a minigun Só vamos pegar a munição mesmo Dá pra entrar, né Ó, estacionamento cheio de carro Muita gente já veio de moto Só essa moto minha aqui que tá acabando gasolina Nossa Senhora O que é isso aqui, mano? Ó, deve ter um avião caído aqui, galera Avião caído aqui, mano Ó Vamos descer, vamos descer Vixe, que lasqueira foi essa que aconteceu aqui, mano Vou pegar uma arma aqui, galera Vou pegar essa aqui, ó Cadê o avião? Deve ter sido avião Tentar chegar mais perto Nossa, galera Foi um disco voador, mano Meu Deus do céu Mano, podia ter como entrar nele, hein O tamanho, galera Mano, encontramos um disco voador no Forte Zancudo E eu achando que era avião Que tava caído aqui Meu Deus do céu Deixa eu eliminar esses zumbis aqui Ó, tem que pegar uma com silenciador, né Porque senão eu vou chamar a atenção deles aqui Meu Deus, galera Ó, pegar o loot O loot aqui é rapidinho Mais dois Esse aqui vai ser mais quatro Meu Deus, galera Tô matando Mas tô precisando de loot Pra gente mexer mais na base lá Quando matar zumbi, galera Vou tentar pegar mesmo os recursos Nossa, aqui não tem como passar, não Mano, eu queria subir, galera Em cima Nossa, velho Por que que tá dando pra mim subir aqui? Ó, o zumbi andando em cima Uta Ô, E.T. Ô, esse zumbi tá meio esquisito, hein Meu Deus O zumbi tá subindo ali Oxi Nossa, mano Eu tô entendendo a mais nada, galera Olha isso, mano Que loucura Mano, eu queria cair em cima aqui, ó Deixa eu cair em cima do disco Voador Não dá, mano Tem um negócio invisível aqui Gente, eu só tô que subo, velho Oxi Ai, ai, ai Caí aqui Meu Deus do céu, galera Eu caí, mano Não sei como que eu caí ali Nossa, parece que tem uma barreira invisível aqui, ó Esse ZT tá nervoso, galera Achei que ia ter como eu tentar, né Subir ali em cima Mas não deu muito certo, galera Eu não vou nem ficar mexendo muito, mano Porque senão eu vou acabar morrendo aqui ainda Nossa, ai eu pegando fogo Só foi eu falar, galera Eu vou acabar morrendo aqui, mano De bobeira Vai, 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 vai Sai daí, velho Meu Deus do céu, velho Nada a ver Deixa eu sair daqui de perto E olha isso, galera Tá saindo um líquido vermelho, mano Nossa, tem gente morta aqui debaixo, ó Olha isso, galera Mano, vou pegar em sniper aqui Dá um zoom Parece que tem um ovo aqui, ó Que que é isso? O louco, mano Até parece que tem um ovo ali dentro, galera Mas não tem como entrar, gente Tá meio que uma barreira invisível, ó Não consigo entrar ali, ó Mano, e tem muito sangue Deve ter soldados, né Debaixo dessa destruição aqui esmagado Meu Deus Olha isso, mano Um disco voador caído no Forte Zancudo, galera E um disco voador gigante ainda Deixa eu olhar aqui mais pra frente Pra ver se a gente encontra mais coisas aqui Meu Deus Eu bem achando que era um avião Vai nessa Era um disco voador Cadê? Tinha um zumbi que tava lá em cima Ele já deve ter caído Porque do nada eu caí também Que isso, galera Disco voador no Forte Zancudo Só faltava essa mesmo, hein Que que é isso Vambora, gente Parece que não tem mais nada aqui Não, vamos tentar subir aqui Em algum lugar mais alto Eu acho que vou pegar Nossa, véi Que isso, Daryl É pra subir aqui, mano Isso aqui é um negócio que explode ainda Pode nem ficar vacilando aqui Dá uma olhada aqui, galera Acho que caiu Foi só um negócio mesmo Foi só esse disco aqui mesmo Vamos olhar mais pra frente ali Aqui eu sei que tem um jatinho, né Olha o jatinho ali, galera Aquele jato ali Talvez eu acho que vou até salvar ele Deixa eu eliminar Elimina zumbi já É, galera Acho que eu já vou lá na torre Pra gente pegar Pegar munição da minigun Vamos pegar nossa moto aqui de novo Deixa eu só dar uma olhada aqui nas horas Agora são uma hora ainda Tá tranquilo Dá pra gente dar uma explorada ainda aqui No Forte Zancudo Antes de ficar à noite Porque Forte Zancudo à noite, mano Brota um tanto de corredor Corredor pra tudo e qualquer lado Meu Deus Meu Deus, galera Que que é isso, hein, mano Gigante, galera Olha isso, véi Meu Deus do céu Gigante esse Esse disco voador Agora eu não lembro onde que eu parei minha moto Ah, ela tá aqui, ó Mano, eu só achei estranho esse sangue, galera E tá parecendo que tem um ovo Ali debaixo, mano Fala que não parece um ovo, galera Deixe nos comentários Se alguém sabe o mistério desse disco voador E se é esse ovo mesmo, mano Mas parece que tem um ovo Ali, galera Um ovo debaixo da... Da negócio Meu Deus do céu Vambora, galera Vamos sair daqui já Vamos olhar Eu queria só dar uma olhada Olha, tem umas câmeras aqui, mano Galera, eu acho que tinha gente aqui, hein, mano Olhando esse disco voador Tem umas câmeras ali de TV Que tava filmando Nossa, sai fora, zumbi Vou pegar essa duas aqui, galera Essa duas aqui é a cara do Daryl Vamos dar uma olhada aqui Aqui não tem nada, né Forte Zancudo, galera Sempre é muito difícil ter alguma coisa aqui no Forte Zancudo Mas milagre a gente ter encontrado aquele disco voador ali Tem muita zumbi, mano Zumbi tem demais, galera Prontinho, né Beleza, então Vamos subir lá na torre A gente vai pegar um pouco de munição de minigun Acho que a gente vai Vamos dormir aqui no Forte Zancudo hoje, galera Próximo vídeo, mano Eu tava querendo dar uma explorada nessa região aqui, ó E talvez a gente já ir pra Grape Seed E começar a já explorar de novo, galera Que aí a gente vai explorando Pegando drops Arrumando aí Pegando bastante wall Aí na hora que eu voltar pra minha base principal Eu já vou tentar fechar Aquela parte da garagem lá Beleza? Vamos ver aqui, né Se a gente vai ter a minigun Nem sei o que pode ter aqui dentro Então vambora, galera Nossa, eu só sei que aqui é um breu, galera Um breu, um breu mesmo Vou pegar a lanterna aqui, ó Vamos no inventário Flash Knight Beleza Vambora Acho que aqui pra ficar mais fácil A gente vem aqui, ó Vamos ativar a energia Aqui da torre Que a gente não precisa gastar A lanterna Vambora, galera E não esquece, gente Deixa nos comentários aí Se alguém souber O mistério Desse disco voador Deixa aí nos comentários, manos Eu já vi já Disco voador no GTA V Mas eu não sei a história Desse disco voador Deve ter alguma historinha aí E eu achei estranho Porque tinha um ovo Debaixo do disco, mano E tava cheio de sangue Perto do ovo Sei lá Tava bastante estranho Será que tem ET aqui, hein Com a gente? Meu Deus do céu Já é um apocalipse De ET Invadindo aqui o GTA V Vai ser Agora vai ser zumbi ET, mano Você tá maluco Calma, Jero Estressado não, mano Acho que eu vou fazer Até a barraquinha aqui em cima Aqui é um lugar seguro Pra gente ficar Zumbis não sobem Essa escada mesmo, galera É tanta escada Que eu acho que Os zumbis desistem de subir Lugar seguro também Que dá pra gente ficar É aqui Fazer a cabaninha, mano Fazer uma fogueirinha Ver se tem água Ver se eu tenho tudo aqui Eu nem olhei meu inventário Pra conferir se ele tinha água É aqui, galera, ó Opa Não é aqui, não Deixa eu ver Cadê o negócio da salinha? Ah, essa aqui, ó Pronto, mano Já peguei mil, né Dá mil munição Tinha que pegar Essa munição, galera Umas três ou quatro vezes aí Pra ficar bom Aí a gente fica Com quatro mil aí De munição Porque na hora que a gente For enfrentar Os hostis É bem É muito bom Ou também Horda de zumbi É muito bom, mano Minigun A gente já mata todo mundo Fica bem filé Pronto Peguei vidazinha também Vamos fazer uma barraca? Acho que vou fazer a barraca Aqui em cima mesmo Eu ia fazer ela lá embaixo Fazer ela aqui em cima Vamos lá Tende Acho que eu só não vou colocar, galera É... Fogueira aqui, mano Pensando bem Eu tô comendo isso aqui Pegar fogo em tudo Aqui tá muito espremido Deixa eu só dar uma olhada aqui Em... Em água Se eu tenho Beleza Vou beber uma água só Pancake food E vou comer um só também Porque aí já completa as barrinhas ali Prontinho Prontinho, ó Vamos descer pra ver Se eu consigo pegar mais munição É aí, galera Já vou finalizando o vídeo, então Chegamos aqui no Forza do Zancundo Não esquece aí de deixar nos comentários O que vocês acham Que é esse disco voador aqui Se pode ter algum mistério Beleza? Vamos só pegar mais uma munição aqui, ó Aí vocês deixem nos comentários Que eu vou tá olhando aí Beleza, galera? Então no próximo vídeo A gente vai sair aqui do Forza do Zancundo Talvez eu dou uma explorada nessa região Que talvez eu possa até caçar Nessa temporada ainda não fiz um vídeo caçando A gente entra nessa parte aqui da floresta E sai lá em Grape Seed aí Beleza, gente? Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like aí se você gostou Se inscreva no canal se você não for inscrito Então é isso aí, galera Falou E fui! 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 E fui!